Quando nós eliminamos ou evitamos ao máximo 5% no máximo da nossa dieta de carboidratos, nós obrigamos o nosso corpo a manter-se vivo através da produção de corpos cetônicos. O fígado, através dos ácidos graxos, produz os corpos cetônicos para que sejam as nossas fontes de energia. E o que tudo isso tem a ver com o emagrecimento? A partir das nossas gorduras estocadas, podemos gerar energia para as atividades do dia a dia, para as atividades esportivas, inclusive. E aí gera-se uma polêmica, já que a indústria alimentar investe tanto nas alimentações ricas em energia a partir dos açúcares. O problema é que isso traz transtornos sérios para a nossa saúde e nós não precisamos nem de explicar quais seriam eles. Diabetes, obesidade, hipertensão, dislipidemia, uma série de outros problemas, AVC, infarto, enfim.